E aí ó Olha as pintinhas aí. Ó, que belos. Muito lindo né irmão? Basta a montagem de pintinhos também. Passa. é mas o brodo de um galo desse aqui deve ser uma delícia né irmão olha ali ó palmeça mundial Flamengo Flamengo tem uma récola que a gânce é isso aqui Olha, ela está cuidando dos ovos lá A marreca Pessoal, nós vamos dar uma olhada aqui Nos ovinhos da marreca Que está chocando aqui na água Os cachorros racham os ovos Eu vi Olha aqui a marreca Olha aqui Quantos ovos, irmão Olha os ovos da marreca Olha só E a marreca ali na água Nadando Ah, mas eles acharam, irmão Aham Os patos, olha os patos tomando banho no barro Eu acho que eles mais gostam de fazer isso aí Os patos gigantes, irmão É, isso é isso Capaz Capaz Aham Ganha de presente os patos Aham Aham Que bom Chu, 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 chu Esperar o poll Olha o pão Quere Dê? Quer ver que o Mão chama o Vila e o Bila vem correndo? Vila Vem, vino Vile Vila Viene Vem, vino É que tem que deixar uns dois, pode deixar né? É, se tem galinha lá no rio, eu não quero mais que elas vão trolar Mas tem um monte de galinha lá Sim, olha que bonito Mas Em Joiville não dá frio né irmão, aqui é derrepiar o pelego O cachorro morde e joga pra trás Não dá frio Olha o marreco bonito ali Olha o marreco bonito ali Olha Olha O marreco chega a ser verde as penas Olha que bonito o marreco aqui pessoal Aquele marreco está chocando lá né? Olha Nós mostramos a marreca chocando lá e esse é o marreco Olha que bonito E manso, olha só Está a distância de mim E a perua Tem pra neve ó Tem pra neve né irmão Vai cair neve As bicharadas do irmão Luís Coisa boa né irmão Coisa boa né irmão Coisa boa né irmão E a irmã vai levar um frango daqui irmão Lá pra Joiville ou não? Não, não irmão Daqui da casa da minha filha não Estão surto né Tempo é engordar pra limpar Eu vou levar queijo Eu vou comprar ainda Ah é bom né irmão Uma vaca de leite mas morreu né Uma vaca de leite Ah que bom Mas eu estou a fim de comprar Sim Ah sim senhora, vai dia 8? Dia 8 eu estou saindo Mas só vou chegar dia 9 então Ah tá, então tá bom Espero que lá não tenha frio que nem aqui Não, não vai tá não Não vai tá não É Mas lá é bem mais quente do que aqui Lá não se usa casaco de lua Aqui não é tudo Casaco, casaco, casaco de lua Mas não passa frio Pra andar de morto assim irmão Passa mas fazer o que irmão? A gente A gente precisa trabalhar Precisa se locomover né E a gasolina tá muito cara É É É E irmão Luiz, conta da história aí Do Do gritador Do gritador aí como é que é Sim né irmão Eu criei Conta a história do gritador pra nós O gritador desce pra baixo indo Me grita aí de noite Desce ali ó Aonde Aonde irmão? É Vem de lá de cima da gruta Por aí ó Desce pra baixo gritando Até onde que nós quisermos lá Lá naquela Cachoeira? É Na cachoeira Aí vai embora lá pra baixo É Mais aparece mais na quaresma Na quaresma Na quaresma É É lobisomem cara Ah é? Lobisomem? É Ah é irmão? É homem É homem É homem É homem Eu fui as quatro horas lá pra Ajudar o 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 Ajudar É homem Ele anda assim, me funda pra cima, eu nunca tinha visto Meu Deus! Eu nunca tinha visto na minha vida, o pai falava, mas eu nunca me levei bola Duas coisas que eu não acreditava que era o pai falava Do lobisomem? Lobisomem e aquele tamanduá-baneira O tamanduá-baneira O tamanduá-baneira tem O tamanduá-baneira tem O tamanduá é grande Tu sabe como é grandão Sim, é grandão É É É perigoso É perigoso Imagino Apesar na bomba que eu nunca vi o brilho aí, eu brilho né Mas eu não acreditava, o pai falava e eu não dava bola Imagino Não dá nada Irmã Maria, a senhora também escutou o gritador? Eu escutei É 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 Sim É 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 A lanterna tinha mais de 50 óleos indo para nós, era com a tia eu acho, eu disse também que era com a tia, 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 mas a nomeava assim, que era com a tia, no meio do mato. O que vocês acham que estão ficando famosos aí, o que o pessoal fala aqui do estado de Belém? Acharam bonito, interessante né, porque ninguém fez isso né, porque nós nunca passamos num vídeo assim, primeira vez que estão filmando nós, aí dizem que estamos ficando famosos agora. É, tá legal, e o povo gosta do louvor de vocês. É uma bênção de Deus que veio usar, nós não podemos abandonar. Sim, e outro dia vocês foram convidados para comer uma carne, comer uma carne e louvar a Deus ali na... Foi o dia das mães, nós fomos lá. É, o dia das mães. O dia das mães. É, nós fomos lá no assunto, ela convidou nós para ir almoçar. Foi uma bênção de Deus. E daí nós fomos, eu fui né, mas depois o Luiz foi atrás, se vestiu numa beca e foi. Exato. Aí o Emerson disse, se cantem umas das tuas aí, que era para nós cantar né. Sim. Aí ontem a cadeira lá para nós louvar. Sim. E nós louvamos lá, eu e eles. Que coisa boa né. E eles gostaram. Que coisa boa. E daí já começaram, ô irmão, como é que está ali irmão? Mas olha que lindo irmão, nós temos que escrever. Mas nós não escrevemos, nós não sabemos escrever. É só chamar de irmão, você aceitar Jesus também. E daí, eles dizem, ah irmão, melhor do que isso que até um cara de São Paulo ficou bobo, ficou olhando para nós, barba, idade. O que Deus deu para vocês é interessante. É, legal. Eu fui um dia lá no mercado lá, a mãe falou para mim. Ah Deus, eu não sabia que você sabia louvar desse jeito. Foi bonito o Zino. Mas aí eu perdi a oportunidade de convidar ela. Se ela quiser ver nós louvar, vai ali na igreja que nós louvemos para ela. É verdade, é verdade. E a senhora tá... E o pessoal lá que tá achando, irmã Maria dos irmãos, tá famoso na internet aí? Sim, sim, que legal. A senhora já arrumou hoje, mas agora eu vou chegar em casa. Sim, sim. A senhora falou para mim que já tava ficando famosa. Imagina. Ah, que bom que fosse famoso. Ó, é assim. Mas tá bom, né? Tá com saúde. É verdade. Olha a bicharada aí. Estão tudo aí, ó. Frio hoje. Aqui em Sérgio Belém. É de arrepiar o pelego. Olha só, pessoal. E ó... Cachorrinho aqui, ó. Tremendo, arrepiado, tremendo o pezinho, ó. Hahaha.